Cheguei que tá cidade alta, tô de volta Aí eu fui lá encontrar com a minha ficante, né Chegamos na treta, fizemos aquele Pai Brose, aí deitei pra dormir junto com ela Fechei o olho Ela pimpolho, vai me dar o que de presente? Pimpolho, vai me dar o que de presente? Safada, cachorro Safada, cachorro Safada, cachorro Safada, cachorro Pimpolho, por que que eu tava lá? Falei teu presente aí Que a sua namorada é o caralho, vai tomar no fundo Ela não pode ver um bode Ela não pode ver um bode Ela já vem Levanta a saia Vai tomar no cu Bem, vem, vem Bem, levanta a saia Bem, vem, levanta a saia Tem, vem, nem, nem Ele levanta a saia Aquele tapon na cara dela Saber safado é cachorro 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 E levanta a saia ENTÃO E levanta a saia Bem levanta a saia Bem levanta a saia Bem levanta a saia DJ André Rod, me empalhe É o Vigas, uai É o Vigas, uai É o Vigas, uai Bem levanta a saia Bem levanta a saia Bem levanta a saia Bem levanta a saia